E aí E aí E aí E aí Sou eu Ah não, tá na casa Tá do seu lado aí Vai lá, ajuda aí que eu tô no carregador Qual casa? Azul É da picape Só por trás Nada aí Ele tá na casa verde Caralho, tô tomando, tô tomando Ele tá dentro da casa Pulei, pulei Ele tá dentro da casa, perda de casa E aí Como é que tu, Daniel? Tu não entrou na casa? Não, não entrei não Matei Jamal, bec